Vamos falar agora sobre o Procon de Maringá. O Procon de Maringá bateu um recorde na questão de atendimentos, né? O órgão em 2023 foi destaque na gestão do Mantovani, que está à frente do Procon de Maringá. E para vocês terem uma ideia, o Procon vai passar dos 62 mil registros neste ano de 2023. É o número recorde da história do órgão de defesa do consumidor aqui de Maringá. Uma prévia realizada ontem, dia 28, indicou que são mais de 61 mil atendimentos, né? Esse ano. E entre esses atendimentos tem algumas particularidades, que inclusive foram criados aqui pelo Mantovani, que é o Procon do Povo, Procon em domicílio, Procon nos bairros, Procon nas feiras, Procon do servidor e assim por diante. E nós temos um trechinho, uma fala aí do atual diretor do Procon de Maringá, o Flávio Mantovani. Vamos ouvir. Boa noite, meu amigo Zé Esmirando e também quem nos acompanha aqui na rádio Jovem Pan. O Procon da cidade de Maringá fecha esse ano de 2023 com um saldo extremamente positivo. Nós vamos passar aqui de 60 mil atendimentos no Procon. Para você ter uma ideia, o ano não acabou ainda, a gente já fez 62 mil atendimentos. Isso é muito, mas muito mais do que a média dos outros anos aqui do Procon. É uma marca histórica que o Procon da cidade de Maringá atinge pela descentralização do atendimento. Então, assim que nós assumimos aqui o Procon de Maringá, a gente fez um trabalho de levar o Procon realmente para os bairros da cidade de Maringá. Então, hoje, nós temos Procon toda semana no terminal, todos os dias nos bairros, o Procon na casa das pessoas. Ou seja, a nossa principal missão é que o serviço do Procon seja levado a cada Maringaense. Ou seja, todo mundo tem que saber dos seus direitos enquanto consumidores serem atendidos, é claro, aqui pelo Procon. E, obviamente, que nós temos uma meta muito grande para o ano de 2024, que logo no começo, agora desse ano, a gente pretende fazer o Procon digital. Então, o Procon de Maringá, além de ter esse grande atendimento, vai ser o primeiro Procon do estado do Paraná até o atendimento 100% digital. Calazance, eu quero ouvir de você, começando por você, que já foi, inclusive, diretor do Procon de Maringá. Esses números são uns números consideráveis. Se a gente pegar a última gestora do Procon, esses números são altíssimos. Agora, esse recorde, na sua opinião, se deve à competência do Flávio Motovani, por exemplo, como advogado, o senhor também é advogado, ou talvez a competência dele como político e da intenção dele também de disputar o executivo ano que vem. Olha, o Procon, eu até conversei com o Flávio, Flávio, há alguns dias, né? E a gente até mencionou essa frase. O Procon de Maringá é um Procon muito bem estruturado, se comparado a vários Procons municipais. O Procon de Maringá, certamente, é um dos melhores do Brasil, se não o melhor do Brasil. E o Procon, ele é assim, José, o diretor, se ele quiser ir lá, ocupar aquela cadeira e não fazer nada, deixar o Procon rodar por conta própria, ele pode fazer. Se ele quiser fazer a diferença, tem muito espaço para isso. Eu acho que isso se deve, esse número se deve muito mais à capacidade de articulação política do Flávio Motovani do que propriamente uma questão de conhecimento jurídico, não é isso. É uma questão de articulação política mesmo, essa vontade que ele tem de ser candidato e aí de, entre aspas, ter o aproveitamento da imagem que o Procon possibilita, ela é positiva, porque isso é da regra, não tem nada de legal, não tem nada de errado nisso, entendeu? Se a pessoa se aproveita daquela imagem ali, mostrando o trabalho, isso é absolutamente positivo. E ele criou esses mecanismos de novas formas de atendimento do Procon, excelente, bom que se tem. Eu só tenho uma questão, duas questões, na verdade, a serem colocadas aqui, só para contribuir com a análise dos dados. Primeiro que é muito bom que tenha esse aumento, 100%, 100% excelente. Agora nós precisamos observar qual é o índice de resolução dessas reclamações, porque eu fui diretor do Procon por duas vezes e que o Procon, pelo menos, tinha um grande gargalo que era exatamente no julgamento dos processos. Eu me lembro quando eu me tornei diretor, inclusive, o Procon estava julgando processos com 3, 4 anos de atraso. Então, se reclamação feita em 2019, de forma proporcional, não tinha sido julgada até 2023, por exemplo. Ou seja, não resolve muito só fazer a reclamação, eu tenho que dar a resolução para o caso. Esse é um ponto que é importante para o Procon avançar também. E o segundo ponto é que, particularmente, eu acho muito bom quando o Procon também lança um olhar mais coletivo para as demandas. Então, por exemplo, quando você tem uma demanda de produto vencido, não adianta fazer uma reclamação individual de um produto vencido. Você tem que deflagrar uma fiscalização coletiva, entendeu? Fazer uma apreensão total. Porque aí você vai lá, faz uma ação coletiva, você evita mil, duas mil reclamações por uma atuação de iniciativa própria do Procon. Isso não retira, só para encerrar, isso não retira de modo algum a excelência do trabalho que o Flávio está fazendo, em termos de ampliação do atendimento. Não, eu gosto do Flávio Mantovani, é meu amigo, acho que ele está fazendo um bom trabalho. Só que também, Anjo Liguão, as pessoas falam muito da falta, às vezes, da ação do Procon. Por exemplo, quando há aumento do preço do combustível nos supermercados, nas filas dos bancos. Agora, acho que o Procon efetou algumas autuações em algumas agências bancárias também, aqui da cidade de Maringá. Será que não falta mais um trabalho mais consistente, maior nessa área? Esses gargalos menores, talvez, foram um fator fundamental para esses números? Qual que é a sua opinião, Rigon? Não, além de possibilitar ao Flávio, se ele for candidato no ano que vem, alguma coisa, né? Porque pode até copiar a música do pai dele, do final do pai dele. Flávio Mantovani é qualificação, Flávio Mantovani... O homem da Moringa, né? O homem da Moringa. Não, mas, olha, avançam muito o Procon na mão do Flávio. Inclusive, isso que eu estava falando, a redução do tempo de julgamento das coisas, das decisões, mais eficiência em relação a isso. E tem que se deixar bem claro, eu acho que isso é muito importante, você dar a César, que é de César, dar os devidos créditos, no caso, desse lance da descentralização. A ideia do Procon na casa das pessoas idosas, que têm dificuldade de mobilidade, foi do Magrão, foi candidato a vereador, e hoje está lá na Secretaria de Esportes e Lazer. E o Flávio abraçou a ideia e funcionou, estão aí os resultados. Agora, a questão eterna dos combustíveis é difícil de resolver, não depende só da, não é da alçada do Procon por inteiro, porque é a ANP que regula, não há tabela. E o que é importante é o Procon continuar fazendo esse trabalho de mostrar o preço praticado nos postos. Hoje mesmo, divulgou a tabela com 77 postos de gasolina e álcool com os preços praticados. Isso ajuda quem quer economizar, basta apenas acessar o site da Prefeitura e instalar. Acho que isso já é de uma boa ajuda, mas o resto é a coisinha do dia a dia, o arroz com feijão. E isso, felizmente, até onde eu sei, inclusive o Edjalma dá uma força lá e tal, creio que está sendo feito pelo Procon, sim. Regiane, o Procon está fazendo um bom trabalho em Maringá, você concorda também com os demais colegas? Eu concordo, mas me assusta, 60 mil registros ali não deveriam, as coisas deveriam funcionar de uma forma melhor para não haver esses números. Mas, assim, eu vou puxar farinha para o Estado, eu tenho meu amigo de infância, que é o secretário de Justiça, Santin, e ele é o Santin Roveda, e ele está focado junto com o Procon, na defesa do consumidor, que impulsiona. Então, a gente tem uma articulação política aí com o Flávio, que é uma excelente pessoa e está desempenhando um papel muito bem. O que acontece? Bom, os resultados, né? Agora, assim, a captação deles, os resultados, como disse o doutor Calazans aqui, a gente não sabe como é que está sendo para frente, né? Então, assim, vindo à modernização aí, com certeza, infelizmente, vai aumentar os números, né? Porque o que mais a gente tem é reclamação. É, e uma outra coisa também muito importante é a questão da divulgação do trabalho que o Procon faz. Por exemplo, incentivar outras pessoas que, às vezes, a gente vê muitas pessoas sendo vítimas de golpes, caindo em golpes todos os dias, às vezes, principalmente na internet, e quando se tem um órgão que defende o povo e que orienta, eu acho que ajuda a diminuir esse tipo de situação, de golpes, né? Ou até mesmo você ser lesado por algum estabelecimento e assim por diante. É muito importante... É, o duro que acontece, sim. Golpe em tudo que é canto. É o que você falou, é tudo que é canto. É golpe de banco, é mercado com produto, é loja, é telefone. Você está constantemente agora vivendo com golpes, né? Então, está aí. E quanto mais a gente orienta a população, mais fácil fica das pessoas tomarem ciência, né? Exatamente. Porque tinha golpe que a gente nem sabia que existia e que o povo estava aplicando. Antigamente era só golpe do bilhete, golpe não sei do que, um da outra coisa. Mas é por isso que, ao lado dessas reclamações individuais, é muito importante que o PROCON tenha medidas coletivas também. Entendeu? Porque elas evitam, elas diminuem a quantidade de reclamações, só que elas têm um poder de eficiência maior, porque quando se tem as medidas coletivas do PROCON, que são aquelas medidas tomadas por iniciativa própria, as multas são maiores. Entendeu? Então, o poder de punição do PROCON é maior. O que o PROCON aplica de multa em um processo individual é pequeno se comparado à mesma multa que o PROCON aplica coletivamente. Agora, o seguinte, essas multas dão em alguma coisa, Rigol? Deu alguma coisa, alguma multa que o PROCON já aplicou? A questão, antigamente, era com o banco, né? Com quem tem dinheiro. Sempre quem tem dinheiro pode ter bons advogados, contratar e ficar enrolando. E hoje, uma das maiores dificuldades, por exemplo, é o atendimento na CNEPAR. É todo santo dia reclamação da demora, ultrapassam a lei. A lei dos bancos aqui de Baringá do tempo é do Ulisses Maia, quando ele era vereador. Ele é o autor da lei. Mas é preciso, de qualquer forma, estar atento e forte. E não depender, procurar depender apenas do PROCON. Então, de novo, tem razão em relação ao tempo da possibilidade de punição mais rápida do PROCON. E eu lembro aqui um fato do Ministério Público que defende os direitos, que era o doutor Kalash, hoje é procurador, ele, naquela final do campeonato de 2014, entre o Maringá Futebol Clube, na época era do Zebrão, não era ainda, era SAF, contra Londrina, e venderam 8 mil ingressos a mais. Houve uma, como é que chama, por danos coletivos? Isso, dano moral coletivo. E aí, quer dizer, mas ao final, demorou-se muito, e quando sai o resultado, é só quem foi atrás que pôde receber. Não houve uma, devolve o dinheiro para todo mundo que ficou de fora. Então, realmente, o que é preciso, independente do órgão que lhe protege, que lhe dá garantia, é estar atento e forte e reclamar.